A polícia do Rio Grande do Sul fez uma operação contra um esquema de fraude que emitiu, preste atenção, mais de 40 mil certificados de registro de veículos. Os agentes apreenderam computadores, celulares e documentos em oito municípios do estado. Uma pessoa foi presa. A investigação começou depois de denúncias na corregidoria do DETRAN de que grupos estariam vendendo os certificados de veículos sem autorização do proprietário. As finalidades de por que essas pessoas queriam essa documentação são variadas, tanto para, digamos assim, esquentar um carro clonado, como se algum carro tem algum problema administrativo ou alguma venda por diversas procurações, conseguir obter esse documento e seguir com ele rodando. Numa troca de mensagens interceptada pela polícia, um cliente diz que precisa do certificado, mas o carro não está no seu nome. O vendedor pede apenas a placa, apesar de ser obrigatória a apresentação da identidade do dono. O vendedor informa que cobra 30 reais. Pelas vias legais, o serviço custa 9 reais. O DETRAN apurou que em um período de seis meses, mais de 40 mil certificados foram emitidos. Quatro funcionários de centros de registros de veículos credenciados ao DETRAN, como atendentes e vistoriadores, estavam envolvidos e foram demitidos. A polícia investiga ainda a participação de dois despachantes e de cinco pessoas que faziam as negociações. O DETRAN bloqueou a emissão de documentos por despachantes e aumentou a segurança do sistema. O proprietário chega no CRVA, ele tem que abrir um processo, ele tem que deixar ali cópia do documento dele que vai ser escaneado, vai ser feito um upload para dentro do sistema. A gente consegue entrar no sistema e verificar se realmente foi o proprietário que solicitou o documento ou se foi uma pessoa com procuração do proprietário. A polícia não divulgou o nome dos investigados e vai apurar caso a caso os documentos emitidos ilegalmente. A polícia não divulgou o documento dele que vai ser escaneado.